Não! Não quer, não! Vamos então sair, vamos com a mamãe, vamos, vamos, vai tudo lá. E ficar com a mamãe? Você quer ir embora, mamãe? Você não quer ficar aqui mais não? A gente vai lá, nós vamos vomitar ver o amendoim. Os gatinhos, os homens que nascidos, a cabeça aí, tu não vem levar até aí tudo. Você quer ir não? Não, 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 não. Tira a tampa do tanque então, senão a água vai transbordar. Tira o filme, ó. Ó o voto. Aí, ó. Põe o pé aí pra dar a água descer, Cora. Põe o pé no buraco, Cora. Põe o pé no buraco assim, ó, ó, aí a água desce. Puxa seu pé, não, puxa seu pé, Cora. Tá puxando seu pé? Tá, Cora. Ô, Lida, dá pra pôr no manchinho, amor. Vou botar o pá. Não, não quero fazer brincar de barulho. Pra brincar de barulho? Ok. Aqui, ó. Dá uma foto, ó. Você quer ir embora? Você não quer ver mais o filme do Hollywood, não? A Luciana vai vir aqui de banalina e você não vai tá aqui, não? É, você tem que vir, ela fica. Nós temos que procurar o negocinho do copo dela. Que ela pegou. Como é que ela vai fazer o copo, né? Não, não. Não, não, não tem que ir lá. Ai, uma princesa. Vinho. 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 Você vai levar ela? Fala. Oi. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É só isso quando o papai está passando aqui. É só isso quando o papai está passando aqui. 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 O que é isso? O que é isso? É ela que vai dar um beijo ao vencedor O que é isso? 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 O que é isso?